Oi rapaziada, estas peças foram compradas pelo Paulo, que é da cidade de Paulinha, em São Paulo. Está levando o item 65020, engrenagem de aço. Esta é uma engrenagem de 48 dentes, para o automodelo escala 1x5 barja, compatível com HPI ou ROVAN. Peça em aço, está dentro da embalagem. A embalagem não permite visualizar muito bem, mas você consegue perceber que é uma peça nova. Vou fazer ela parar de balançar aqui. É isso, agora você consegue ver direito. Nós só trabalhamos com peças originais, precisando de peças, por ser o automodelo. Baja, escala 1x5 gasolina. Nós temos as peças de reposição aí. E o Paulo está levando também, esta engrenagem 65023, de 30 dentes. Também para o automodelo Baja, escala 1x5 gasolina. Então, aí está. Beleza? Valeu! Pedics Comercial, um grande abraço!